E aí gente, bem-vindos ao canal Sanderson Sam, eu me chamo Sanderson, mas você pode me chamar de Sam. Como vocês podem ver, a gente tá num belo do espaço, um espaço de respeito. Nós estamos despachando aqui as coisas pra grande eluarforia, tá meu amor? É hoje, é realmente hoje, veio aí, chegou com tudo, estamos aqui. A gente tá aqui em Nebraska, na Espanha, né? Como vocês podem ver, a gente tá num sítio, tá uma manhã um pouco ensolarada, ainda mais com aquele céu nublado, as meninas estão trabalhando ali enquanto eu tô aqui, só monitorando tudo elas, né? Mandando aqui, porque alguém tem que botar moral aqui nessa festa, como bom produtor de eventos que sou. A dona, como é que chama? A anfitriã da festa, a dona eluar, como vocês já conhecem, é bem louca, né? Ela é só pra vocês terem uma bela aprecio. Nós chegamos cedo aqui pra arrumar tudo. Ó, ó, piscina, meu amor, tem piscina nessa festa. É uma pool party, é uma euforia party, é uma call party, é tudo party. Mas ninguém vai parir aqui não, tá? A dona, a dona, a dona, Isabelle Reis Fontenelle Fonseca Santos Beatriz Alcântara. Bora ali ver o que que o pessoal tá fazendo. Aqui a cerveja que não acaba e nem fica porra. Por que não vai, né? Porque a cerveja é demais. Aqui é o seu João, deu um relô aí, seu João. Tá a galera aqui. Relô! Ajeitando aqui, né, no freezer. Despachando as coisas, ela muito aperreada. Fazer ali, marrar as coisas pra ajudar. É linda carregando os... E escutinha, carregando os... Vestriche. Música Como é que estão por aqui, hein? Beleza, beleza Música E aí, como é que está por aqui? Tudo bacana, tudo certo Tudo maravilhoso É sobre Música Tudo bom, tia querida? Só lavando essas coisinhas Tudo bom E aí, cara de onça Tá vendo ali, ó? Eu quero presente também O presente é a presença Não é só a Eloá, não? Música E aí, como é que está por aqui? 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 Fazer lá do meu tambor e neio aqui E aí, como é que está por aqui? 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 Não, 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 não... Eu não tenho vergonha Eu não tenho vergonha Eu não tenho vergonha Eu não tenho vergonha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A turminha do Deu Certo tá aqui, minha namorada, né? A Águida Giovanna aqui, né? A dona Ana Ellen aqui também. Só a galerinha do Deu Certo, tá? Só a galerinha do Deu Certo. E não repara a testa, que tá sem base. Não, mas aqui tá escuro, viu, pia? Tá escuríssimo. Não, mas aqui tá escuro. Manda pra gente o nosso WhatsApp aí, do 869-410.